Além do combustível mais caro, os proprietários de veículos enfrentam um novo desafio no início de 2022. O imposto sobre propriedades de veículos automotores, o IPVA, vai ficar mais caro no ano que vem, acompanhando a valorização de carros novos e usados. Cada estado tem uma alíquota diferente de IPVA, mas todos levam em conta o valor venal de veículos usados, calculado por meio da tabela FIP ou da nota fiscal de compra, no caso dos veículos zero quilômetros. E, diferentemente da lógica de anos anteriores, ambos acumulam expressiva valorização em 2021. No último dado disponível da FIP, o preço dos usados subiu quase 32% nos últimos 12 meses. No mesmo período, os modelos novos tiveram alta de 19%. Para se preparar para o gasto extra, os proprietários de veículos precisam consultar a alíquota de seu estado e aplicar ao valor na tabela FIP. No caso de Minas, a alíquota cobrada é de 4%. Como exemplo, o valor de um Chevrolet Onix modelo 2018 1.0 passou de R$ 35.947,00 em novembro de 2019 para R$ 46.542,00 no mesmo mês de 2021. Considerando a alíquota de 4%, o IPVA calculado em cima destes valores passaria de R$ 1.437,00 para R$ 1.861,00. O aumento é de aproximadamente 30%, enquanto a inflação acumula alta de 12,8% no mesmo período. Além da consulta tabela FIP e cálculo do valor, o proprietário precisa buscar as regras de seu estado para entender descontos do pagamento à vista. O parcelamento do valor integral, em geral, é feito de 3 a 6 prestações. Todas as regras podem ser encontradas no site do DETRAN. Tchau, tchau.